Pergunta de um milhão de dólares. Qual a imagem profissional ideal para o que eu faço? Há um tempo atrás eu ficava me perguntando que tipo de imagem eu vou usar para vender o que eu faço. E aí eu encontrei um site chamado Photo Filler. Esse site é um site bem interessante onde você pode comprar créditos para outras pessoas avaliarem você. O que você vai fazer? Você vai colocar uma foto e as pessoas vão votar baseando a escolha delas em três itens. Se você é uma pessoa confiável, se você é uma pessoa profissional e se você é uma pessoa amistosa, amigável. Então elas vão dar notas baseadas na foto que você colocar lá. Perceba que muitas vezes o resultado vai surpreender você. Eu fiz uma foto uma vez em Paris, a fotógrafa pediu para eu tirar o óculos e ao fundo estava a Torre Eiffel. Então ela bateu essa foto e eu achei que essa foto ia realmente ser fantástica, ser muito bem avaliada. Coloquei no Photo Filler e não foi isso que eu vi. Coloquei uma foto que eu nem gostava tanto, que era uma foto com o fundo preto, eu de blazer, com a mão assim. Aparecia bem aqui a mão, o relógio que eu estava usando. Não era uma foto que eu gostava muito, mas essa foto foi muito melhor avaliada que essa de Paris. Então toda vez que eu vou trocar a imagem, imagina, eu troco o óculos. Ano passado eu troquei a armação do óculos. O que eu fiz? Coloquei essa imagem feita, uma imagem atualizada para as pessoas avaliarem. Se é bem avaliado, eu troco a imagem. Se a imagem anterior continua tendo uma pontuação melhor, eu deixo a imagem anterior. Então o Photo Filler ajuda muito você a sair um pouco do feeling, ou seja, aquela intuição que você tem, aquela ideia que você tem, para algo mais prático. Porque afinal, gente, a imagem que vai estar sendo avaliada é a sua, mas não com os teus olhos. Você se olha no espelho todo dia, você tem uma percepção sobre você. A grande questão é quando os outros olham, o que eles veem. E eu acho que o Photo Filler trabalha bastante isso. Se você não conhece, vale a pena dar uma olhada e colocar a foto que você está usando profissional lá para as pessoas avaliarem.